Fala aí, amantes da Luna Arte, tudo beleza? Bom, galera, o quadrinho que eu trago hoje aqui são essas mensais aí que vocês estão vendo do Conan. Eu tava um pouco relutante sobre seguir essa novela, essa saga, porque eu ainda tô lendo o primeiro livro, eu sou novo na literatura fantástica do Robert, e eu tava pretendendo terminar primeiro os livros pra depois aventurar um pouco sobre as adaptações do Conan. Mas, cara, tão falando tão bem dessa mensal que eu não resisti, acabei comprando. Tá, e dando uma pesquisada eu vi que vai ter Conan pra dar em doido. Todo mês vai ter Conan, porque essa mensal do Conan Bárbaro vai ser intercalada também com Conan a Espada Selvagem. É uma parceria da Salvat com a Panini, que vai ter um total de 75 edições. Vai dar um total aí, mano, de 3 mil e lá vai caceta se você for colocar na ponta da caneta. Bom, falando o seguinte, cara, pro vídeo não ficar muito grande, né, eu vou mostrar só um pouco da arte dessa mensal aqui do volume 1, e depois do volume 2. Eu não curto muito mensal... Não, é, mensal, eu não curto acompanhar, não tenho paciência, não tenho saco, mas só vou acompanhar o Conan porque tá no hype desgraçado e eu não consegui resistir. E juntou também com o fato de eu ter comprado recentemente todos os volumes do Pipoca e Nanquim, da editora Pipoca e Nanquim, que reúne os contos originais que foram lançados de uma forma original, né, na ordem correta lá de 1932, se eu não me engano, com todos os contos certos ali seguindo a ordem cronológica. E mesmo lendo o Conan no livro, eu desisti, cara, eu li dois contos e parei porque eu não estava entendendo nada, porque eu estava esperando um conto, é uma história seguindo uma trajetória temporal, né, Conan nascendo, Conan crescendo, Conan vivendo e Conan morrendo, só que no livro mesmo a gente não encontra isso. A gente encontra o Conan já rei, depois encontra o Conan ladrão, depois Conan um pirata, enfim, várias perspectivas da vida do Conan. Isso me assustou um pouco, eu não vou mentir, ou tipo, acostumado a ler um livro, né, que está acompanhando o personagem que ele vai crescendo e seguindo a ordem normal da vida, só que não. Me pegou de surpresa, né, até porque, porra, eu nunca iria imaginar que na década de 30 a galera estaria escrevendo daquela forma que o Robert escrevia, né, mano. Mas, enfim, voltando aqui para o quadrinho, são histórias novas, é uma saga nova, escrita por Jason Arrow, recuso a apresentações, né, porque foi o carinha que escreveu, vocês podem ver ali atrás, ó, Southern Bastard, aqui do ladinho você pode ver, Scalp, então, só as melhores histórias aí. Se você está em dúvida de colecionar a Conan, acompanhar, essa mensal aqui vai ser concluída em 12 volumes, tá, 12 volumes, e cada volume aí no finalzinho vem um conto também que se conclui aí na 12ª edição. Você pode estar pensando também em comprar a Espada Selvagem, que é a capa dura, né, são as histórias mais icônicas aí do Conan nos quadrinhos, mas, como eu falei, é um investimento pesado, né, 3.300 praticamente reais, 75 volumes, espaço do caramba, que é uma lombada gigante aí, que é lombadeiro, né, pode estar pensando em colecionar por conta disso, mas se você, assim como eu, não está com muito saco para acompanhar o Conan nas revistas, está confuso, como eu também estava, né, e ainda estou, na verdade, eu vou tentar deixar um link aqui no canal, aqui na descrição do vídeo, de alguns canais aí, dos carinhas tentando explicar a ordem cronológica dos quadrinhos, né, das histórias do Conan. Tem algumas histórias que você pode acompanhar separado, porque no livro mesmo, os contos, você pode encontrar o conto adaptado no quadrinho, não tem problema nenhum, não tem neura nenhuma. Mas, como eu estava falando, assim como eu, se você não tem saco para acompanhar mesmo, né, e buscar edições antigas, você pode muito bem entrar no universo do Conan através dessas mensais aqui, que eu mordi a língua, está muito boa, o desenho, que eu esqueci de falar, é uma pegada bem cartunesca, assim, que não me agrada, mas casou perfeitamente, como vocês podem ver aí, pela capa, né, casou muito bem com a história, também nada, Jason Arrow, responsável pelo roteiro, mas, enfim, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês um pouco da arte do Conan. Vocês podem ver aí, uma revisão, uma apresentaçãozinha, aqui, várias imagens coladas aqui, fazendo uma homenagem à época de ouro aí do Conan, nos quadrinhos, e aí começa mesmo a história. Esse quadrinho aqui, galera, vai contar a vida e a morte do Conan, tá, sob uma nova perspectiva aí do Jason Arrow. E foi nesse quadrinho aqui que eu descobri que o Conan nasceu num campo de batalha, né, em momento algum, até porque eu não cheguei a ler todos os três livros, estou terminando o primeiro ainda, e se não fosse por esse quadrinho aqui, por essa mensal qualquer que eu estava julgando, eu nunca iria saber que o Conan nasceu num campo de batalha, mano. Né, mas, enfim, galera, o vídeo é isso aí mesmo, tá, espero que vocês tenham curtido, é só um resumão mesmo dessas mensais aqui do Conan que eu não ia acompanhar, mas o hype está tão alto, estão falando tão bem dela que eu resolvi dar uma chance. Tá, é isso aí, valeu, falou.